Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, o nosso atual campeão universal da WWE é a besta encarnada Brock Lesnar. E vocês devem se recordar que há 3 anos atrás, Brock Lesnar teve um combate no UFC contra Mark Hunt. Porém, após sua vitória, foi indicado que a besta encarnada acabou utilizando substâncias ilegais e não passando no exame antidope. E recentemente foi relatado que até o dia de hoje, Brock Lesnar não pagou sua multa de 250 mil por conta dessa inflação. Para vocês terem uma noção, esse valor é mais ou menos o que Brock Lesnar recebe por apenas uma aparição em algum show da WWE. No último Raw, nós tivemos um combate pelo título Intercontinental de Dianbros contra Seth Rollins. Onde naquela ocasião, Bobby Lashley interferiu e fez com que Dianbros vencesse Seth Rollins. Por conta disso, agora foi anunciado que para o próximo show do Raw, teremos um combate triplo pelo título Intercontinental de Dianbros, Bobby Lashley e Seth Rollins. Nesses últimos meses, vocês têm acompanhado a promoção da chegada do monstro do NXT, Lars Sullivan. E agora foi relatado que nessas últimas semanas, a WWE pretendia fazer Lars aparecer em alguma dark match. Porém, na hora de realizar sua entrada, o mesmo acabou não indo, pois teve uma crise de ansiedade. Por conta disso, a WWE já começa a repensar se irá investir de fato no monstro, já que o mesmo não está suportando muito bem a pressão. Foi relatado, inclusive, que a WWE tinha planos para que Lars Sullivan rivalizasse com John Cena rumo ao WrestleMania. Recentemente, tivemos mais uma eleição da revista Pro Wrestling Illustrated. E a categoria de Mulher do Ano foi vencida pela irlandesa Beg Lin. Ela que teve uma eleição bem apertada com Ronda Rousey, onde a superou por apenas 3%. Já o Superstar do Ano foi eleito AJ Styles pelo terceiro ano consecutivo. Ele acabou superando Kenny Omega, Seth Rollins e Cody Rhodes, que ficaram nas posições abaixo. Outra categoria muito interessante foi a categoria de lutador mais inspirador do ano. Onde o ex-campeão universal, Roman Reigns, acabou vencendo essa categoria com 46%. Ele que foi indicado pelo fato de ter que abdicar do título universal e sair da WWE para cuidar da sua doença de leucemia. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!